Paródias FC é um oferecimento de World Football com mais de 20 milhões de downloads Baixe aqui no primeiro link da descrição Mano que campanha incrível A Copa América está em brasa Levamos nossa nona taça E dessa vez na nossa casa Alô mãe, deitou nosso Gabriel Jesus E o VAR sentiu a fúria do menino bravo Ele deu uma porrada, quase derrubou Teve o Ceboli em outro destaque Meteu gol de novo no final sem pena Ficou na artilharia com o gol Ganhou seu espaço dentro desse time E o Peru ficou no quase Teve um penal pra cobrar o guerreiro E o Alisson então ele vazou Quase passou em branco a defesa do Tite Ai, 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 ai Seleção Canário E eu ativei o modo Galvão Olha o gol Estávamos com 3-1 de vantagem E o Dani Alves logo foi na seca E quando o juizão apitou Ele precipitado virou meme Mas no fim da sua qualidade Foi coroada em reconhecimento Ganhando como o melhor jogador Mostrando que na verdade ele é tipo vinho E o Peru ficou no quase Do frio é normal, ele encolheu, que pena E de novo o Brasil atropelou Dois jogos, oito gols, isso é quase um crime E o meu Brasil deixou a parte Uma campanha quase impecável mesmo E de fato o campeão voltou Parabéns comandados do professor Titi Ai, 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 ai Obrigado.